Jonathan, você é ator, cantor, um ótimo pai, uma ótima pessoa, mas a pergunta que não quer calar, aonde se iniciou a sua paixão pela moda? Caraca, tipo assim, a minha paixão pela moda veio do não ter nada. Eu nunca tive muita roupa, eu sempre ganhava roupa dos amigos, ia na casa de um amigo, emprestava uma bermuda, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar no Melanina Carioca, meus amigos começaram, tipo assim, todo mundo queria ser, era uma vaidade muito maneira, que eu não tinha despertado ainda dentro de mim. E quando eu fui ver que eu tinha talento pra parada, porque moda não é tu vestir a roupa, moda é você bancar a roupa que tu veste. É isso aí. E aí tu faz, filho, aí, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não tenho problema nenhum em usar saia, não tenho problema nenhum em usar vestido, até porque eu me garanto em tudo que eu quero, em tudo que eu sou. E é assim que você vai ser o nosso estilista no Jojo Fashion Week. Uuuuh! Vamos lá. Guto! Jojo Fashion Week é a nossa semana de moda aqui do programa e você vai ser o nosso estilista. Nós temos o tempo bem apertado, então a gente precisa montar looks bafônicos. Eu vou escolher dois modelos. Sim. Aqui, ó! Vou escolher dois modelos. Vem você de máscara verde e você. Qual o seu nome? Ligiane. E o seu? Luiz. Nossos modelos, então, por favor, salve-nos que o Jojo Fashion Week precisa de seus talentos para montar looks e nós vamos avaliar e fazer o nosso desfile. Vamos lá? Solta o matrilha aí, DJ! O conceito por trás dessa camisa branca é que o branco com preto faz o casal mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. Um bonezinho dourado para acender, só que precisamos desse sólido. Para chamar a riqueza, para chamar a riqueza. Então tem todo um conceito místico por trás do nosso desfile. Cadê o nosso stylist? Desce o nosso stylist. Vou botar lucifrão. Sabe por que eu estou vestindo assim? Porque eu gosto de quebrar o que você acha que a pessoa é. Quebras expectativas. Entendeu? Agora, bota a luneta. Vou te falar, meu compadre. Das crocâncias, das crocâncias. Pessoal, os nossos bastidores estão apressados, nós precisamos que você entre e já pode começar a desfilar. É linda. Solta a música aí, Tati. Esse tem uma pegada mais de inverno, né? Tem, a gente é outono, verão, inverno. Olha, já que Jojo falou de Paris, vou jogar uma coisa bem Parisiense. Com o toque final. Eu estou vindo aqui no ponto que temos pouquíssimo tempo. A crítica já está aí, já está colocando na internet que nós estamos demorando. O Guto, a gente não está com tanta pressa não que o Negis vai te arrumar. Arruma ele, Negis. Claro, claro, claro. Vamos deixar ele bem alinhadinho. Oh, my God. Ah, eu vou botar um adereço. Camuflou, né? Camuflou, camuflou, né? Camuflou, camuflou. Olha aqui, ó, cutupete aqui. Pá, aquelas crocâncias. Que isso, hein, Jojo? Uau. Gostou? Deixa eu botar um óculos de alguém da plateia. Péia. Moclinho. Deixa eu ver. Vem você, vem você para o desfile, vem. Solta o som para o desfile. Vem. Que delícia! Eu quero o carão! Yeah! Isso é Jojo Fashion Week! Vem. Vem.